Quero saber qual seria o meu melhor, talvez eu tenha dúvida, seria o meu, seria a falta de estar com você. Chega na treineteira, um bom é a vida, que vai durar, mas o pó pra ver, sonho de um lado, mas a gente vai sofrer. Por tanto de assunto cê tá tão linda, um cheiro gostoso que vem de você, se eu te contar você nem acredita, se eu tava brincando eu nem lembro, por quê? Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer. Pra que brincar, sua dor é isso, é uma espécie de um risco, minha maneira de querer.